E aí gente, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal, um vídeo que vocês me pedem muito, que é sobre as minhas unhas, como faço e tal No caso, agora ela tá curtinha porque quebrou, mas vocês sabem que minha unha é grande e vocês gostam muito da minha unha, enfim, vocês me pedem muito esse vídeo Eu sou apaixonada em unhas de fibra também, tipo, quando eu tô com unha curtinha, eu gosto de colocar unhas de fibra, eu vou colocar daqui um tempo E eu sei que muitas meninas também gostam, que é aprender como fazer alongamento de unha e eu tenho uma dica muito legal pra vocês Então, fiquem nesse vídeo até o final, que eu vou ensinar pra vocês como fazer alongamento de unha de uma forma profissional É muito simples, tá? Então, fica até o final do vídeo que vocês vão ver como fazer alongamento de unha de uma forma profissional, tá? Igual essas fotos que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo essas fotos aqui na tela? Mas enfim, gente, bora então lá pro vídeo que no final vocês vão descobrir de uma forma muito rápida e eficaz como fazer alongamento de unha, tá? Beijo e bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem, que eu mostrei como que eu faço a minha unha E é isso, um beijo e bora lá pro vídeo Gente, o dia que eu gravei pra vocês, vocês estão vendo que eu tô com outro esmalte, vou tá com o esmalte vermelho que eu passei Porque eu gravei esse vídeo antes e não consegui fazer a introdução, porque eu tava cheia de compromisso Então, o vídeo da unha, minha unha não vai tá azul assim, porque eu pintei de vermelho no vídeo Mas eu mostrei pra vocês como que eu faço as minhas unhas, vocês pedem bastante, espero que vocês gostem Bora lá pro vídeo Mas vai vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo se você ainda não é inscrito Estamos a rumo a 300 mil E é isso, gente, um beijo e bora lá pra vocês verem como que eu faço as minhas unhas E é isso, gente, um beijo e bora lá pra vocês E é isso, gente, um beijo e bora lá pra vocês E é isso, gente, um beijo e bora lá pra vocês Eu vou começar a passar o esmalte na minha unha Eu não vou tirar cutícula hoje assim, porque eu já tirei essa semana e essa semana eu tirei fundo Então não é sempre que eu tiro, porque a cutícula faz a unha ficar mais forte Então eu tiro semana sim, semana não E agora eu vou passar o esmalte Eu costumo passar base por baixo, mas eu tô com pressa hoje Eu tenho outros compromissos, não vou ter tempo de eu passar a base Mas sempre usa a base antes do esmalte, porque isso não deixa a unha amarela, tá? Então bora, eu vou escolher o vermelho pra passar hoje Ó, esse daqui é o vermelho, chama Aguenta Coração da Risqué E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra eu estar tirando o borrado, mas olha, eu amei essa cor. Muito lindo, né? Enfim, agora eu vou esperar secar o esmalte pra eu estar tirando o borrado, então daqui a pouco eu já volto aqui pra tirar o borrado com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, tirei o borrado e vou mostrar pra vocês como ficou. Eu adorei o vermelho. Eu não gosto muito do vermelho, mas agora eu gostei. Bom, gente, é assim que eu faço as minhas unhas, como vocês viram. Eu espero que vocês tenham gostado real de como que eu faço. E agora, como prometido, estou aqui pra ensinar vocês como fazer alongamento de unhas, que pra muitas meninas parece uma coisa impossível, mas não é bem facinho. Então, bora lá que eu vou ajudar vocês. Quero apresentar pra vocês a youtuber e professora de alongamento de unhas, Paola Chaves. Está deixando rolar alguns trabalhos dela maravilhosos, que é de dar inveja aqui pra vocês verem. A Paola, gente, ela tem mais de 10 mil alunas e todas satisfeitas, porque ela mostra que não precisa ter dom pra estar fazendo alongamento de unha. Que você precisa mesmo pra estar fazendo alongamento de unha não é dom, não, gente. É só um pouco de esforço, porque o método é, assim, muito fácil e eficaz. E a Paola, ela fez um vídeo lá pro canal dela, mostrando pra gente como alongar as unhas. Vou estar deixando pra vocês o link aqui na descrição e fixado nos comentários. Então, pra você que quer virar um profissional, saber alongar a unha, porque eu sei que todas as meninas é apaixonadas, um like, se inscreva aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E me siga lá no Instagram, tá? Que é a Rádio Geluara. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e lembrando, rolando sorteio de maquiagem aqui no canal, corram lá pra participar.